O secretário de Relações do Trabalho, neste chato, representando o ministro do Trabalho, o senhor Carlos Cavalcante de Lacerda. Bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia aqui a todos os trabalhadores, quando me refiro a todos os trabalhadores, advogados, até empresários que estão aqui, pessoal que estão colaborando com o evento, porque todos são trabalhadores, todos estão dando o seu suor para esse país, a reconstrução desse país. Deputado Campo Machado, quero aqui trazer o abraço do ministro, companheiro Patá também, presidente da UGT. O ministro queria estar aqui, mas todos vocês sabem como estão essas duas propostas que estão lá no Congresso. E ele está tentando lá reverter alguns itens que relacionam direto com os trabalhadores. Eu tenho dito, alguns companheiros aqui têm me acompanhado, semana passada lá em Fortaleza, o pegado estava comigo. Deputado, você pode falar quando está lá no Nordeste, mas aqui você está em São Paulo, e eu volto a reafirmar. Eu não sou secretário, eu estou secretário. Tenho consciência que eu sou secretário do Trabalho para cuidar de todo o Brasil, mas especialmente a região Norte e Nordeste. Essas duas regiões que sempre foram discriminadas. É uma satisfação hoje estar aqui, vamos entregar a carta do sindicato, um sindicato totalmente legal, legítimo. Mas a emoção grande é há seis meses atrás, quando eu entreguei uma carta em Aracati, sindicato filiado ao UGT, funcionário público. Me desloquei, fui a Fortaleza, 300 quilômetros para Aracati. Esse sindicato já estava lá, deputado, há oito anos lutando. Era um sindicato de servidor público, como você falou. Não tinha outro sindicato, o município, 60% são funcionários públicos. Não davam a carta? De sacanagem. Toda hora faltava uma vírgula, um pingo para estar, entendeu? Faltava tudo e o sindicato legítimo. Então, chegamos lá, analisamos, fui entregar a satisfação de se entregar lá no interior de Fortaleza. E assim é no interior de Manaus, Rondonha, Roraima. Esse estado tem que ser olhado. É um absurdo você chegar para estar, por exemplo, ao UGT, faz um encontro em Brasília. Eu tenho que atender, porque aquele pessoal do norte não volta mais. Uma passagem é R$ 2.000, R$ 3.000, não volta mais, entendeu? Eu sei o que é ficar naquela porta do ministério, só sabe quem sofreu. O prefeito só vai ver o problema dos ônibus quando ele começar a andar de ônibus. Eu estive naquela porta do ministério ali, querendo resolver o problema do norte, querendo resolver o problema do nordeste, e hoje não. Esse pessoal são atendidos. A UGT tem uma participação muito grande na minha vida sindical. Nós começamos junto com o companheiro Patá, inclusive em Manaus, ele conta várias recordações, como ele foi recebido na minha casa, entendeu? Então, é isso que hoje eu sinto uma falta também no movimento sindical. Eu não sou novinho, não. Esse mês, Patá, em janeiro, eu fiz 60. E hoje eu estou... Não, amanhã eu completo 43 anos de distrito industrial. Eu trabalhei 13 anos na Sânio e estou com 30 na CCE. Então, eu sinto ainda, Patá, aquela falta de união. Nós temos que nos unir mais. Não está fácil. Vocês verem aí. Não está fácil. Essa questão do imposto sindical, todo mundo tem sua contribuição. Tem um fundo partidário, as igrejas têm. Por que o movimento sindical não pode ter? Eu até não discuto um sindicato como o do Miguel, de Curitiba, que pode sobreviver. Mas, lá de Irunepé, Irunepé é uma cidade, deputado, que é oito dias de barco. Vou repetir. Oito dias de barco, de Manaus para Irunepé. Irunepé é a cidade onde o Medeiro nasceu. É tão longe que o Medeiro não voltou mais. Esse tipo, esse pessoal que tem que ser olhado. Como é que um sindicato do lado inteiro vai viver sem a contribuição sindical? Aí eu vejo no noticiário. Tem 15 mil sindicatos. Tem muitos sindicatos no Brasil. Eu vou até deixar aqui com o deputado. Nós temos 8.111 sindicatos. Porque 4.600 é patronal. De 8.111 sindicatos, nós temos 570 municípios. Quer dizer, nós não temos nem dois sindicatos por município. Então, não pode estar comparando com a França, com a Argentina, com a Espanha. Entendeu? Países pequenininhos. Não pode comparar. Eu acho engraçado. Esses caras querem comparar com os outros países só quando é com os trabalhadores. Por que não compara salário? Condições de vida. Entendeu? E, deputado, na contribuição, o patronal recebeu R$ 777 milhões. Por isso que o seu Paulo Escapia quer acabar com o imposto. Porque ele vive do sistema S, que foi R$ 22 bilhões. Entendeu? R$ 22 bilhões. E o que é o sistema S? É para qualificar o trabalhador e a saúde. Aí eles ficam construindo prédio. Esse prédio aqui foi inaugurado há seis meses lá em Brasília. Quatro torres da Confederação Nacional do Comércio. E sabe quem é o inquilino deles, o maior aqui? O Ministério Público. Porra, o Ministério Público é contra o nosso imposto e vai alugar, vai morar dentro da sala da corrupção. Isso aqui é corrupção, é desviar dinheiro. É desviar dinheiro. Entendeu? Então, o ministro Ronaldo, ele está nos apoiando. O Patá sabe disso, na questão da contribuição sindical. Nós vamos ficar juntos. Quero parabenizar as centrais, em nome do companheiro Patá, que está aqui presente, que tiveram agora, não foi Patá, com o Renan Calheiro. Tem feito os esforços. É muito importante essa união de confederações, federações, centrais. Eu tenho dito, a admiração minha é grande pelas centrais, mas eu sou um homem de confederação. Eu respeito muito as confederações. As confederações não podem estar à margem. Não podem estar à margem. As confederações têm seu trabalho, tanto as metalúrgicas como as do comércio, todas, todas. Elas já deram muita contribuição ao movimento sindical e não pode ficar à margem. Enquanto eu estiver ali por perto do ministro, eu estou no ouvido dele. Olha as confederações, olha as confederações, entendeu? É muito importante. Então, em nome do ministro, quero aqui deixar o abraço para vocês. Como o Leonardo falou, lá no ministério as portas não estão abertas. Nós tiramos as portas. E, às vezes, quando eu esqueço a chave, de uma que tem lá, eu peço do Patá. Fica com ele. Então, eu tenho uma gratidão muito grande. Quero aqui todos os companheiros da UGT, outras centrais que também estão aqui. Eu acho que nós não podemos, no momento aqui, no ministério, não pode ter bandeira, nem de partido e nem de central. Nós somos todos do movimento sindical. Um abraço para vocês. Feliz posse. Obrigada. Obrigada. E aí